Os meus passos são de fé O meu discurso é de vencido Com os que sonham vou sorrir Com os que sonham vou cantar Eu quero ver você sair do chão Um, dois, três, sal Eu não sou dos que retrocedem Não sou dos que retrocedem Meu passado é passado Proximo Eu não sou dos que retrocedem Meu passado é passado Proximo para o amor Proximo para o amor Legenda Adriana Zanotto